Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos encontrar aqui no meio dessas tecnologias todas. Então, a gente compilou alguns pensamentos e alguns estudos a respeito do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito do Buscar e Acharês. Então, quando a gente lê esse capítulo, quando a gente procura entender o que Jesus está querendo dizer para a gente através dele, Jesus coloca três imperativos para que a gente consiga realmente entender de fato o que é isso. Então, o primeiro deles é ajuda-te e o céu te ajudará, olhai as aves do céu e não vos canseis pelo outro. São os três itens que a gente vai encontrar dentro do capítulo. Quem tem o hábito de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, me perdoem, vai perceber que nem todos os capítulos têm a instrução dos Espíritos. De repente, pela maior facilidade de compreensão e esse capítulo é um desses capítulos que não tem a instrução dos Espíritos. Então, a gente vai começar com ajuda-te e o céu te ajudará. Isso está em Mateus 7, 7 e 8. Então, esses três imperativos que é colocado em uma das falas de Jesus, pedi, buscai e batei, são três movimentos de extrema importância que a gente precisa fazer para a compreensão do amor ao próximo. Acho que, em primeiro lugar, isso é o mais importante de tudo. Então, a gente vai começar com o pedir. O que é pedir? A gente vai falar depois sobre o buscar e sobre o bater. Quando a gente pensa nessa questão do buscar, a gente encontra, Emmanuel, no livro Pão Nosso, a seguinte colocação. No emaranhado de confusões diárias da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação de antigos hábitos cristalizados. O que a gente tem o hábito de pedir para Deus? Será que a gente tem o hábito? Estou falando de hábito, de comportamentos rotineiros que já estão bastante emaranhados, intrínsecos dentro de nós. É para usar esse? Eu me perco com esse trem, mas tudo bem. Eu acho que é para cá, não é? Desculpa, gente. Só para vocês entenderem melhor, é a segunda vez que estou fazendo palestra aqui, então ainda estou um pouquinho perdida. Então, retomando o pensamento, o que a gente tem o hábito de pedir? Será que a gente tem o hábito de pedir? Ai, Deus, me ajuda a ser mais caridoso, a não pensar mais mal das pessoas, a não julgar. A gente tem esse hábito diário de pedir isso a Deus? Eu acho que, de repente, a gente pede outras coisas. Ai, quero um emprego melhor, quero poder ganhar mais, trabalhar menos. Quero que o outro seja melhor para mim, porque, olha, o outro não é fácil. E a gente é. Eu questiono muito isso. A gente tem o hábito de falar, nossa, mas fulano, como diz lá no interior de São Paulo, como diz a Rosana, nossa, o outro é um porre. E a gente é superlegal. A gente é uma pessoa a dez. Então, a gente não tem o hábito de pedir essa modificação mais profunda e mais interna dentro de nós. A gente não tem esse hábito. E aí, ainda Emmanuel, em Vinha de Luz, ele nos ativete contra as palavras de João Batista. E ele diz o seguinte, A gente ainda não conseguiu compreender que tudo o que Deus, de fato, nos oferece, é o que, de fato, a gente precisa. A gente não precisa mais do que a gente tem. Essa é a verdade. A gente pode não se conformar com isso. A gente pode não gostar muito disso. Mas essa é a verdade. A gente tem tudo o que a gente precisa para essa encarnação. Deus oferece tudo para todos os filhos. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe de tudo o que a gente precisa. E a gente ainda cai, recorre a erros infantis, pedindo coisas infantis, como nós somos, espíritos muito imaturos ainda. Então, a gente perde mais essas coisas efêmeras. Estou falando? Quantas encarnações será que colocamos a perder por pedidos que não teremos condições de manter, haja visto a infantilidade dos nossos desejos? Esses dias eu encontrei, dentro de um estudo a respeito de oração, a seguinte, a seguinte é a explicação dos espíritos. Que Deus, ele concede a nós tudo aquilo que a gente precisa. Todas, todas, sem exceção. Todas as orações são ouvidas. E o maior problema que a espiritualidade encontra é que, quando a espiritualidade tem condição de atender o nosso pedido, a gente já mudou o pedido. Olha que perigo. E eu fiquei muito impressionada com isso. Porque, além da gente pedir essas coisas infantis, a gente quer na hora que a gente quer. Igual criança birrenta mesmo, que bate para a mesa. É agora que eu quero. Ah, mas daqui a um mês. Ah, daqui a um mês eu não quero mais. E as coisas não são assim. E isso é muito grave. Eu fico imaginando o quanto a espiritualidade se mobiliza para conseguir atender os nossos pedidos, ainda que infantis e imaturos. E quando ela fala, não, ok, agora está certo, a gente fala, ah, mas agora eu não quero mais. Vamos imaginar um filho que pede uma coisa para a gente, a gente para tudo o que está fazendo para atender aquele pedido, e aí quando você vai entregar para ele, fala assim, ah, mãe, já passou a vontade. É isso que Deus pensa a nosso respeito o tempo todo. Porque a gente faz isso o tempo todo. E com relação a isso, essa questão do pedido, a gente não tem como não pensar na prece. Porque toda vez que a gente conversa com Deus, a gente está fazendo uma prece. Seja ela decorada, seja ela de coração, seja ela espontânea, a gente está sempre endereçando os nossos pensamentos à espiritualidade, sempre a Deus. Então, a gente precisa pensar duas coisas importantes com relação à prece. O que nós estamos pedindo e que resposta a gente está obtendo. Acabei de comentar que todas as preces são ouvidas. Todas as preces têm respostas. Todas. Só que, às vezes, Deus diz assim para a gente, na nenina, não. Sinto muito. Mas agora não dá. Não é para agora. Não é para esta encarnação. Não é para este momento. Ou, às vezes, a gente, entre aspas, perde alguma situação, perde alguma coisa, e a gente fica bravo com Deus. A gente se revolta. A gente precisa compreender de uma forma um pouco mais madura que o não, ele também é uma resposta. Pode não ser a resposta que eu quero naquele momento, mas ele é uma resposta. E eu preciso aprender a lidar com ele. A gente não gosta de ouvir não. Ninguém gosta. Mas a gente não pensa duas vezes em dizer não às pessoas. Não, não quero. Não, não vou. Não, não posso. Deus faz a mesma coisa com nós. E a gente também faz isso com as outras pessoas. O não de Deus é uma resposta, às vezes, uma resposta protetiva. Onde a gente vê um mal, Deus sempre vai ver um bem. A gente pode não entender naquele momento. A gente pode se revoltar. A gente pode se enraivecer. Não sei se a palavra é assim. Mas a gente pode se irar contra Deus nesse sentido. Mas lá na frente, quando o tempo passa, a gente vai entender. Mesma coisa quando a gente é criança, a gente é adolescente, e nosso pai, nossa mãe, não, não pode, não, não vai. Por que não? Porque eu não quero. Ponto. E a gente fica brava, fica com raiva, bate a porta. Eu não gosto de você. Aí, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo o quanto aquele não, o quanto aquele não pode, porque eu não quero, porque eu não vou deixar. Foi importante naquele momento. O quanto esses nãos que a gente recebe na vida nos amadurecem, porque, na verdade, ele nos tira da nossa zona de conforto. Ele nos permite reposicionar a nossa vida e repensar os nossos comportamentos para encontrar outros caminhos. Não é com aquela pessoa, não é naquele momento, não é naquele emprego. E, de repente, a nossa vida muda tanto, que a gente cresce tanto, que a gente fala, uau, nossa, nunca imaginei que eu estaria hoje. Na verdade, nós não seríamos quem nós somos hoje se a gente não tivesse passado por todos os nãos que a gente enfrentamos na vida. A gente pode até achar, não, não vou conseguir, não vou passar, é difícil demais, mas a gente está aqui no nosso melhor momento, embora todas as dificuldades. Buscar. Quando a gente fala em buscar, então, assim, a gente já aprendeu a pedir. Pedir por pedir, só não tem razão de ser. As coisas não vão acontecer só porque eu pedi. Não adianta eu ficar lá na minha casa e falar, ai, Deus, eu quero tanto emprego, eu quero tanto um trabalho, que eu trabalhe pouco e ganhe muito. Se eu não fizer a minha parte, se eu não buscar, se eu não me adequar, se eu não crescer, eu não vou conseguir encontrar isso. Então, eu tenho que fazer a minha parte. E nessa questão do buscar, tem três aspectos que são importantes a gente refletir. O primeiro deles são os critérios e os esforços seletivos. Ou seja, tudo que a gente faz para conseguir, de fato, encontrar aquilo que a gente quer. O esforço que a gente tem em buscar. O quanto eu me dedico a buscar, de fato. O quanto eu estou esperando apenas, ou o quanto eu estou me esforçando para que as coisas possam acontecer. O segundo é a sinceridade e a objetividade. E isso tem a ver com a questão da gente pedir coisas e depois mudar de ideia. Não adianta. Eu pedir uma coisa, me esforçar para aquilo e falar, não é mais isso que eu quero. A gente, às vezes, se perde um pouco no caminho. E isso é muito ruim. A gente perde tempo. A nossa encarnação, ela é um piscar de olhos perto da nossa eternidade. E nesse movimento imaturo e infantil, e muitas vezes até egoísta, a gente acaba perdendo grandes oportunidades. A gente não tem tempo para perder. E o terceiro é a responsabilidade sobre a nossa escolha. É que eu acho que de tudo é o mais importante. Eu tenho uma frase que eu brincava muito com os pacientes no Brasil. Falaram assim, ah, então é assim, a culpa é minha, eu coloco ela onde eu quiser. Então, eu fiz alguma coisa que não foi legal, mas eu consigo distorcer a história e colocar a responsabilidade no outro. Então, se eu estou infeliz, a culpa é do outro, mas se eu estou feliz, a responsabilidade é só minha. A gente tem o péssimo hábito de nos sentir responsáveis só pelas coisas boas. Isso não é uma verdade. Isso é, na verdade, um equívoco muito grande da nossa parte em não assumir as nossas responsabilidades até pela nossa infelicidade, pelas nossas más escolhas. Não tem problema nenhum eu escolher mal. Eu tenho a possibilidade de refazer o meu caminho. O homem, o ser humano, ele é o único bicho que consegue, num determinado ponto da sua vida, falar, opa, isso não está bom para mim. E ele pode refazer o seu caminho através de outras escolhas e, assim, crescer. Então, a gente tem essa possibilidade. A gente não precisa viver no martírio e nem passar a nossa vida culpando os outros pelas nossas escolhas equivocadas. Eu posso fazer diferente. E aí, Freud tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa. Isso é sério. Muito sério. E vamos pensar nessa desordem desde as coisas mais simples até as coisas mais grandiosas. Isso é muito sério, porque a gente vai perceber que em tudo que acontece na nossa vida, a gente tem uma responsabilidade. 50%. Não adianta eu jogar toda a culpa das minhas frustrações e dos meus equívocos nas outras pessoas. Eu tenho a possibilidade de fazer diferente. É só eu escolher diferente. E aí, com relação a isso, Joana de Ângeles, em episódios diários, ela refere o seguinte, somente acontece ao homem o que é necessário para o seu progresso. Poderia acabar aí, né? Ponto. Só que não. Tem uma questão para a gente pensar. Exceto quando ele irresponsavelmente provoca situações e acontecimentos prejudiciais por imprevidência ou precipitação. Exceto quando ele. Não é exceto quando alguém faz com ele. É exceto quando ele. Quantas vezes a gente age precipitadamente, a gente mete os pés pelas mãos. Quantas vezes a gente é imprudente. Quantas vezes a gente esquece do vigiar e orar. Quantas vezes a gente se perde nesses momentos e acha que tudo é esse caos por conta de outras coisas. É a nossa responsabilidade da nossa escolha. E aí Emmanuel ele vai completar com o seguinte, a procura constitui-se de esforço seletivo. O campo já se repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. é indispensável localizar a ação digna e santificadora. Vigiar e orar. As ideias e as sugestões que eu vou recebendo no longo da minha vida vai depender da minha sintonia. Ela vai depender daquilo que eu estou buscando, do quanto eu me esforço para estar com o meu pensamento adequado, com relação a bons pensamentos, a poder captar boas energias, captar boas influências. É a minha responsabilidade também. Gente, eu brinquei outro dia, é que nem coelhinho de quermesse, roda, roda, roda e cai sempre na mesma casinha. Então, é nossa responsabilidade e a gente precisa se apropriar disso. A gente vai ser mais feliz, a gente vai sofrer menos. Não tem escapatória. Quanto mais eu me apropriar dessas responsabilidades, mais força e coragem eu vou ter para mudar aquilo que não me agrada. Nem sempre o outro está disposto a fazer isso por mim. Às vezes, até porque o outro nem sabe que eu acho que a culpa é dele. Ele não está nem disposto a isso. Então, buscar e achareis, na verdade, esses dois imperativos juntos, eles se tornam o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, a lei do progresso. Trabalhando, a gente vai progredir. Fazendo a minha parte, as coisas vão acontecer, as coisas vão se modificar. É através das buscas que a inteligência cresce e a moral se depura. E, após o alimento material, o homem, e se após o alimento material, o homem buscar o alimento espiritual, ele passará da selvageria à civilização, cada qual ao seu tempo. Então, também, ele está dizendo aqui o seguinte, não adianta só eu trabalhar matéria, 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 matéria. É óbvio. A gente precisa, a gente está num mundo carnal, a gente precisa sobreviver nesse mundo, mas a gente não pode esquecer das questões espirituais. A gente não pode esquecer do que nos liga diretamente a Deus. A gente não pode se perder nesse mundo de matéria e esquecer o mundo espiritual. É muita infantilidade da nossa parte, a gente que já tem o conhecimento da vida eterna, esquecer desses pontos. E aí, a gente vai bater, porque a gente já aprendeu a pedir, a gente aprendeu a buscar o que, de fato, é importante para nós. E agora eu vou bater, porque não adianta eu não me posicionar de uma maneira humilde para que as coisas possam acontecer também. Eu preciso aprender a bater. sem o esforço metódico e sem o instrumento da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. ou seja, é o meu esforço. Eu preciso fazer a minha parte para que as coisas possam acontecer. E, por um acaso, vocês conseguem imaginar o que aconteceria se Deus tivesse poupado o homem do trabalho? Vamos imaginar, Deus criou tudo. Se realmente a gente não precisasse trabalhar, a gente não precisasse de nada do ponto de vista material e a gente não precisasse trabalhar para isso, o que aconteceria com nós? Ficar preguiçoso. O que mais? Os espíritos nos esclarecem que duas coisas de extrema importância aconteceriam. Os nossos membros atrofiariam. Uau! E a nossa inteligência não passaria da infância. seremos crianças sem força, sem condições de nos movimentarmos. Quando a gente fica com preguicinha de final de semana, que a gente fica lá o dia todo deitado, meu dia é off, eu vou descansar. O que acontece na hora que a gente levanta? Dói tudo. Dói tudo e parece que quanto mais preguiça a gente tem, mais preguiça se multiplica. não seria muito legal. Se um dia a gente já se incomoda, imagina a eternidade sem fazer nada. A gente sabe que os espíritos superiores não descansam. E é bom a gente começar a trabalhar bastante aqui, mais do que a gente já faz, para a gente se acostumar à labuta de lá. se somos todos fadados a sermos anjos, a gente vai trabalhar sem parar. É um treino que a gente está fazendo. Quando Jesus nos diz busca e acharás, trabalhe e produzirás, dessa maneira serás o filho das suas obras, pois terás um mérito e serás recompensado conforme o que tiveres feito. Olha que simples. Não é? Se eu faço a minha parte, eu vou ter aquilo que eu preciso. É muito simples, mas a gente não faz a nossa parte, a gente quer o que a gente quer. A gente não quer o que a gente precisa, porque o que a gente precisa, na verdade, a gente já tem. Essa é a verdade. E aí, a gente encontra a seguinte orientação no livro dos médiuns. Os espíritos não vieram poupar-nos das nossas lutas diárias, mas nos mostrar o objetivo que devemos atingir e a estrada que devemos seguir dizendo-nos caminhas e chegarás. Encontrarás pedras sobre os teus pés. Olha e tiras tu mesmo. Nós te damos a força necessária se quiseres empregá-la. tem uma tirinha que é muito conhecida do Chico Bento que ele está lá rezando. Ai, papai do céu, me ajuda a passar na prova amanhã. Aí vem uma mão, tira ele da cama e fala, vai estudar. Simples. É a nossa parte. A gente vai ser protegido e vai ser orientado o tempo todo pela espiritualidade superior ou inferior, dependendo da nossa conexão. mas a gente vai ser amparado pelos bons espíritos. Mas, meu irmão, acho que eles ficam pensando, e você não vai fazer nada, não? Não é só eu que tenho que fazer tudo? E a nossa parte? Onde fica a nossa parte? Onde fica a nossa responsabilidade no nosso processo evolutivo? Os espíritos superiores, eles nos apoiam, mas eles não são determinados a fazer tudo o que a gente quer por nós. É muita infantilidade da nossa parte pensar isso. No livro Segue-me, o Emmanuel vai dizer o seguinte, em linguagem de todos os tempos, isso quer dizer, desejar ardentemente e as oportunidades aparecerão. Então, deseja e vai surgir oportunidade. Empenhai-vos a encontrar os objetivos dos vossos anseios e tê-los eis à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir para que, se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais, semelhantes princípios regem as leis da prece. É a mesma coisa. Faça a sua parte. Gente, vamos crescer. está na hora, não dá mais para a gente perder tempo. A gente precisa modificar os nossos hábitos. Ele falou lá no começo do pedir, semelhantes princípios regem a lei da prece. Deus vai me ouvir? Vai. Mas eu vou ter que fazer a minha parte. E disso a gente não vai fugir. Não adianta falar que Deus não ouve, não adianta falar que os bons espíritos nunca ajudam, que só ajuda o vizinho. Aí a gente brinca, a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas e quanto tempo ele passa cuidando dela? Quanto tempo ele perde no seu dia a dia fazendo o que lhe compete para que as coisas possam acontecer? Outra coisa para a gente pensar. E aí Matheus vai dizer assim para a gente. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Correto. Ok. Tudo certo. No entanto, e exatamente por isso, é preciso aprender a decidir com cuidado a responsabilidade do que exatamente será buscado. A gente vai ter. Os espíritos estão cansados de afirmar isso para a gente. desde que a gente faça a nossa parte e tenha o merecimento para aquilo. Simples. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. Então, conta-se que uma certa feita havia um mestre, monge, né, e ele estava caminhando com seus discípulos por um determinado caminho e de repente eles encontraram um senhor rezando para Deus, né, muito bondoso, muito calmamente, ó, senhor, meu carro atolou, né, por favor, me ajude, eu preciso chegar em determinado lugar e estava lá todo complacente, estava todo tranquilo, pedindo para Deus. eles olharam, eles olharam, se compadeceram, mas foram embora e continuaram o seu caminho. Continuaram o seu caminho, eis que de repente eles encontraram uma cena semelhante. só que a pessoa que estava lá com o seu carro no atoleiro estava brava, xingando, esbravejada com Deus, porque tudo acontece comigo, porque que o senhor não me ajuda, e reclamando com Deus, porque que deixa fazer isso comigo e estava lá, fazendo toda a força do mundo para tirar o carro do atoleiro. E aí o mestre olhou e propôs aos seus discípulos que ajudassem a tirar o carro do atoleiro junto com aquele rapaz. Os discípulos fizeram, aliás, o mestre sabe de tudo, então vamos fazer, enfim, não acho isso muito certo. E aí depois eles se reuniram, ajudaram a tirar o carro, tudo, e aí depois eles se reuniram, ele falou, mestre, acho que a gente não entendeu muito bem o que é que está acontecendo aí. O primeiro homem estava lá orando para Deus, todo tranquilo, todo calmo, pedindo, suplicando ajuda e a gente não ajudou. Né? Por quê? O que que acontece? Ele estava todo complacente, em paz, em harmonia e o segundo estava lá bravo, xingando. O que que foi que aconteceu? Aí, o mestre explicou o seguinte para eles. o primeiro realmente estava orando e pedindo a Deus, mas o segundo estava fazendo a sua parte. Ele não estava só pedindo para Deus, ele estava fazendo a parte que lhe cabia para resolver aquela situação. Então, às vezes, não tem problema a gente esbravejar, a gente ficar com raiva, a gente se irar, desde que a gente faça a nossa parte. a oração por si só, ela não vai fazer com que as coisas mudem. A gente precisa agir, a gente precisa fazer aquilo que nos compete para as mudanças que a gente quer, que a gente necessita ou que a gente julga que necessita. aí o item 2 vai falar sobre as aves do céu. Não em tesourais tesouros na terra onde a traça e a corrosão consome e onde os ladrões arrombam em tesourais para vós tesouros no céu onde nem a traça nem a corrosão os consomem e onde os ladrões não roubam, não arrombam e nem roubam olhai as aves dos céus que não semeiam nem ceifam nem recolhem celeiros e vosso Pai Celestial as alimenta não valei mais do que elas? Isso a gente encontra em Mateus 6, 19, 34. E aí quando eu li a gente fala peraí, olhai as aves do céu elas no primeiro momento a gente fala assim ela não faz nada e ela tem tudo. Eu acho que isso está errado. será que elas não fazem nada mesmo? Elas têm comida na natureza, certo? Deus vai lá e pega a comida e coloca na boca delas ou elas têm que procurar? O ninho que acolhe essas aves que protegem essas aves ele já está pronto? Ou elas precisam ir lá buscar graveto por graveto para poder construir? Elas também fazem a parte delas. Então, quando na verdade a gente olha para esse capítulo se a gente não atentar Jesus falava muito por parábolas ele usava muitas linguagens figurativas que era o que na época as pessoas conseguiam entender mas que também não tinha toda a maledicência que a gente tem hoje então a gente se questiona estaria Jesus a negar as leis do trabalho e do progresso? Ah, está tudo lá a gente não vale mais do que as aves? Primeiro que nós temos todos o mesmo valor perante Deus a gente não é mais do que ninguém do que nenhum ser aliás, a gente não pode esquecer que no nosso processo evolutivo a gente lá no reino animal já foi um passarinho na nossa aprendizagem aí eterna a gente já já participou desse reino então a gente está aprendendo também então há inúmeras passagens onde devemos atentar para o real significado das palavras de Jesus e aí eu gosto muito disso eu acho que Emmanuel às vezes dá cada puxão aliás sempre dá cada puxão de orelha na gente e ele diz assim no Vinha de Luz no capítulo intitulado Cuidados ele nos adverte que os preguiçosos sempre interpretam as palavras de Jesus como lhe sendo favoráveis e consequentemente exortando o ócio ah, então Jesus falou as aves não precisam de nada eu vou ficar aqui mas isso é pensamento de preguiçoso não sou eu que estou falando gente é Emmanuel o que tem um peso muito maior e a gente realmente precisa repensar os nossos comportamentos e cada vez que a gente vai gente a gente brinca muito sábado eu não tenho hábito de vir de domingo quem mais fala é quem mais precisa ouvir então antes de qualquer coisa essas palavras servem primeiro para mim porque o meu ouvido é o que está mais perto da minha boca então é realmente para a gente repensar tudo isso esse péssimo hábito que a gente tem de preguiça de ai não agora não vai ter que fazer do mesmo jeito então faz logo e aí na verdade quando Jesus fala isso para a gente ele pede para que a gente reflita sobre dois pontos importantes sobre a inquietude que a gente tem de buscar 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 a nossa ânsia com o dia de amanhã o dia de hoje nem terminou e a gente já está pensando tudo o que a gente vai ter que fazer amanhã que é segunda-feira respira calma o dia de amanhã vai chegar então calma essa inquietude ela não nos deixa viver os momentos presentes assim como a ansiedade com relação a ansiedade eu queria falar um ponto importante que essa ansiedade que a gente tem essa agitação que a gente tem as vezes de que nossa está mexendo comigo alguma coisa vai acontecer isso é natural o que não pode é isso se tornar patológico e a gente sofrer com relação a isso a gente ter sintomas físicos a gente precisa procurar ajuda porque isso é prejudicial o nosso espírito só está vivendo no futuro e aí a gente não aproveita o dia de hoje então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso Deus conhece até porque acho que o que consola é exatamente isso Deus conhece todas todas as nossas necessidades e as provê conforme necessário ponto então relaxa respira deixa as coisas caminharem elas vão acontecer e aí com relação a ansiedade Joana de Ângeles ela coloca o seguinte o que a gente precisa vou brincar com a rua agora psicólogo adora falar com ansiedade relaxa respira tenta ficar calmo eu acho que o paciente tem vontade de olhar a gente e estrangular e aí e a gente eu fico me questionando muito com relação a isso como fazer como ajudar melhor uma pessoa ansiosa eu encontrei na Joana de Ângeles e ela diz o seguinte contra a ansiedade nos recomenda as lições do Cristo sobre o amor ao próximo a solidariedade fraterna e a compaixão olha que simples tudo isso ao lado da oração geradora de energias otimistas e da fé proporcionadora de equilíbrio e de paz para uma vida realmente feliz que baste ao homem conforme se apresente sem disputas conflitantes do passado nem a comutação coletivista do presente então se a gente na verdade começar a se dedicar mais ao outro com mais respeito com mais bondade com mais compaixão e junto com isso tivermos a oração a gente vai melhorar da nossa ansiedade a gente vai conseguir trazer de volta o nosso espírito para o momento presente o que é imprescindível para que a gente possa evoluir e aprender tudo o que a gente precisa com relação a nossa rotina o nosso dia a dia e aí Jesus nos diz o seguinte não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã porque o amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo olha que simples então relaxa respira que as coisas vão dar certo não vos canseis pelo ouro nem pela prata nem pela moeda no nosso bolso não separeis ao forte para o caminho nem duas túnicas nem sandálias nem cajado pois quem trabalha merece ser alimentado informai-vos de quem é digno de vos alojar e permanecer com ele até que vos fordes e entrando na casa saudai-a dizendo que a paz esteja nesta casa se a casa for digna essa paz estará nela se não for digna a paz retornará para si quando alguém não quiser vos receber nem escutar vossas palavras sacudir em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó dos vossos pés então Jesus aqui está explicando para os discípulos que ele precisava encontrar lugares em que eles pudessem pernoitar ou passar porque eles estavam falando da palavra de Jesus mas eles não tinham como pagar então ele estava falando sobre o que? sobre confiança confia em mim tudo será cuidado confia em mim as coisas vão acontecer e aí eu pergunto como que está a nossa confiança em Deus? será que a gente confia? como que está a nossa fé? só para a gente pensar, tá gente? será que a gente de fato confia e tem fé em Deus? ou a gente entrega na mão de Deus as nossas dificuldades e dali a pouco a gente vai tentar resolver e aí Jesus também ensina o seguinte não violenteis nenhuma consciência não obrigueis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa não anseis anátemas sobre os que não pensam como vós acolhei o que vem a vós e não vos incomodais com os que vos repelem lembrai-vos do Cristo outrora o céu era tomado pela violência e hoje pela produtura isso está no capítulo 6 do evangelho então também tudo bem se ninguém quiser te ouvir não tem problema o tempo dele vai chegar as nossas crenças elas não podem e não devem ser impostas aos outros cada um tem a consciência que necessita nesse momento e aí com relação a essa violência a agressividade a Joana de Angelis ela fala que a agressividade ela é uma doença muito infeliz e passageira embora os grandes danos que ela produz cedendo lugar à pacificação então se agora está todo mundo bravo está todo mundo guerreando calma vai chegar o momento de pacificação então torna dócil a tua voz e gentiza os teus gestos com os tumultos e choques pessoais com sabedoria Jesus assegurou bem-aventurados os mansos porque eles herdaram a terra então a gente precisa permitir com que essa mansidão entre em nós não sei se vocês já fizeram isso com criança quando criança quando está falando muito alto eu dei aula muito tempo para a criança falando alto falando alto falando alto se eu falar mais alto eles vão aumentar o volume de voz se você começar a falar baixo a coisa vai acalmando e aí a gente esquece de que é o nosso exemplo que modifica o comportamento do outro é eu fazendo o que é certo que o outro vai perceber o que está errado então para a gente concluir façamos a nossa parte eu acho que busquemos em nós a nossa mais pura comunhão com Deus que não nos percamos em nossos desejos imaturos infantis quais crianças mimadas e egoístas que busquemos somente somente o necessário deixemos as portas da futilidade exageros abertas ao bem e auxílio dos nossos irmãos pois assim estaremos juntando no céu o nosso tesouro o verdadeiro tesouro que irá conosco onde formos haja visto que todo o bem que fizermos de todo o coração e de forma desinteressada desinteressada não é a gente fazer o bem e falar assim ai meu tijolinho no céu que ai também não adianta é desinteressado mesmo habitará em nosso coração amemos busquemos sempre na figura de Jesus o nosso maior e o nosso melhor modelo é difícil? é é impossível? não Jesus disse que a gente teria o poder de fazer tudo que ele fez e muito mais a gente não consegue nem amar o nosso vizinho nem a pessoa que está lá do lado da nossa porta a gente consegue amar então a gente precisa retomar nossa consciência com relação a isso olha que simples essas foram algumas referências que eu utilizei para fazer as pesquisas muito obrigada que a paz esteja com nós obrigada minha querida a gente vai dar a gente vai dar a gente vai dar a gente vai dar